Não se aborreça com seu amigo, só porque ele está mal-humorado. Saiba desculpar. Quantas vezes também você está irritado e responde mal a seus amigos, e no entanto gosta que eles o desculpem. Você não sabe o que lhe aconteceu. Desconhece seus problemas íntimos. Desculpe, então. Não leve a mal. Releve e continue a querer-lhe bem. É a melhor maneira de mostrar sua amizade e compreensão. No livro de Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4, a palavra diz, Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser, Estou arrependido. Perdoe-lhe. Não permita que o pecado que Jesus perdoou em seu irmão, se torne motivo depois para a sua condenação. Como nosso Senhor disse, Se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Que Deus nos abençoe. O Pai Celestial não lhes perdoa as ofensas. O Pai Celestial não lhes perdoa as ofensas.